Então, eu estava andando aqui procurando alguma coisa maior que um piscitaco pra gente caçar e encontrei lá na frente um dilofossauro, eu acho que é em cima da pedra, ou um indoraptor. É mais provável que seja um indoraptor, pra falar a verdade. E também tem o tiranossaurorex aqui pro lado, então eu vou ter que tomar muito cuidado. Deu pra ver de longe ele passando. E ali está o nosso indoraptor bem em cima da pedra. Visualizando para ver se encontra alguma coisa, eu acho que ele me viu até, porque ele está olhando pra cá, olhou pro lado. Vou tentar chegar atrás dele, vamos ver se a gente consegue. Será que consigo flanqueá-lo? Lembrando que o tiranossaurorex está pra essa direção aqui, então eu não posso dar bobeira. Tem que cuidar pra gente não ser devorado, até porque eu não sou completamente adulto ainda. Somos um indominus na fase de crescimento, né? Caraca, sério, eu acho que eu estou me arriscando demais. Tá, vamos ver se agora a gente consegue pegar ele. Vamos lá. Bem aqui na maciota. Vou ir agachado. Já na espreita. Não estou vendo nada, mas os meus sentidos falam pra ir pra cá. Ó, gritou? Está bem aqui, ó. Vou pegar ele em cima da pedra. Será que a gente consegue? Ó, ele está gritando bastante. Ali, ó. Beleza. Será que consigo subir? De repente, se eu ir por trás aqui, ó, eu até consigo. Vamos lá. Calma. Ó. Ali tem uma indominus também. É bom que está chamando a atenção. Aí, foi, foi, foi. Foi. Aí, mordi. Vou eliminar a galera. E eliminei. O cara nem reação teve. Só aceitou. Muito bom. E agora, vou me alimentar aqui. Tem uma indominus lá do outro lado. Tem um ninho aqui do nosso lado que eu nem vi. Espero que não seja desse indoraptor. Porque senão eu vou ficar triste. Pronto. Perfeito. Conseguimos caçar aqui o indoraptor. E ali do outro lado tem outro indoraptor. Branco. Olhou pra mim. Mandei amizade. Salve aí. Será que o ninho era desse indoraptor? Agora eu estou pensativo. Porque tem outro indoraptor ali pro lado. Só que ele nem tentou me atacar. Simplesmente aceitou, né? O destino. Eu já estava colado atrás. Então, não faria sentido ele tentar se levantar mesmo. Então, no final das contas, ele só aceitou. Vamos ver. Não tem nem comida aqui dentro. Mas temos alguns ovinhos. Que nem cubados estão. Eu tenho que cuidar porque eu posso ser atacado por trás aqui. Então, eu tenho que ficar atento. Beleza. Por enquanto, está segura. Vamos tomar água. Vou ficar olhando. A gente tem uma carcaça. Então, é muito bom. Porque daí a gente pode utilizar ela, né? Pra... Caso a gente precisar fugir. De repente, chega alguma coisa muito grande. E olha o tiran... Ah, não. Nossa. Achei que era um Rex. Mas é só outra Indominus. Está chegando bastante Indominus aqui. Ali, olha. Uma Golden Indominus. Ih, rapaz. Será que vai ter batalha entre Indominus aqui? Mandei um grito aqui. Uma amizade. Ó, ela gritou lá também. Vamos gritar. Aí, ó. Está olhando pra cá. Está tomando água. Outra subiu lá pra cima. Lembram que eu falei que tinha um tiranossero Rex pra cá? Então, eu vou ter que ficar atento, né? Sempre olhando pra cá. Ah, não. Ela está se aproximando aqui, ó. Mandei amizade. Calma. Pode ficar com a carcaça aqui. Não tem problema. E o pior é que eu não consigo descer. Vou ter que me atirar. Vou ter que me atirar, galera. Pode comer a carcaça aí, ó. Pode ficar. Mandei amizade. Calma. Tá, mandou amizade também. Eu acho que eu vi... Olha o Dilo. Eu sabia. Eu achei que tinha visto um Dilo e realmente... Ele está aqui, ó. Mandei ameaça. Sai pra lá, Dilo. Ó, ó. Mandei amizade aqui. Calma. Sai pra lá. Aí, mordi. Aí, ó. Mandei ameaça. Protegendo a carcaça. A outra está só olhando ali. Sai pra lá que é minha. Ó, deu um grito ali. O bom é que a gente acertou, então... Né, acaba ficando bem ferido de Lofossauro. Vou dar outro grito. Carcaça é minha, menino. Nem vem pegar. Ó. Chegou aqui, vendo ali. Eu acho que ela acha que o Ninho é meu. Sei lá. Não vai comer meus ovos aí. Será que o Dilo vai tentar se alimentar mais uma vez aqui, ó? Eu acho que eu vou deixar a carcaça pra ele. Mandei socorro. Beleza. Me afastar aqui. Vamos deixar a carcaça pro Dilo e Lofossauro. Já vai acabar mesmo. E a gente já se alimentou. Vou mandar mais um socorro aqui pra indicar que a gente tá saindo. Pronto. Provavelmente que a Lendominus vai se alimentar. O Dilo e Lofossauro tá esperto lá, ó. Mas eu acho que a Lendominus vai ficar com a carcaça agora. Bom, eu tenho que cuidar pra não virar alimento porque aqui tem outra Lendominus. De repente ela pode querer me pegar, né? Só não foi pra cima porque eu tinha carcaça ali antes. Mas tá tomando água ali embaixo. Vambora. Eu tava pensando aqui, será que eu fico com o meu Lendominus? Mas de repente quando eu crescer ela vai querer me expulsar. Oh. Ih, olha só aqui, ó. Tem três filhotinhos, Dedilo. E uma carcaça. Oh, o outro se escondeu ali e deixou os amigos. Olha só, nem me viu. Mandar um grunhido aqui. Opa. E aí, beleza? Vou passar só do lado aqui, ó. Já tá ficando escuro. Mandei amizade. Todo mundo saiu correndo aqui. É o desespero. Achei o filhotinho comendo ali uma carcassinha abandonada. Maneiro, galera. Maneiro. Que coisa mais linda. Agora parou de chover, mas ainda estamos na noite. Eu tô me aproximando de um laguinho aqui na frente. Não que a gente precise, mas talvez a gente consiga encontrar alguma coisa ali perto dele. Então, eu acho que escutei alguma coisa já. Ih, rapaz, já temos algo para caçar. Ou fugir, né? Vai saber. Ok, mas o pior é que eu tinha escutado uns grunhidos meio altos. Pareciam que eram de alguma coisa grande. Infelizmente, vou ter que me aproximar porque eu vou estar ficando com fome de noite e difícil caçar. Talvez até chegar, sei lá, a parte do dia, eu já esteja completamente faminto. Não é uma boa ideia, né? A gente ficar completamente faminto. Porque daí a gente vai ter que meio que atacar desesperadamente e essas coisas. Tá, eu acho que é bem aqui, ó. Vou farejar mais uma vez. O bom é que como parou de chover, a gente tem essa vantagem de ficar farejando. Só que também os outros podem farejar, assim, localizar a gente. Eu nem sei onde eu tô indo, pra falar a verdade. Eu até achei que era o mini pântano, mas eu acho que não. Ó, escutei dilo pra cá. Pô, o que que é aquilo? Uma carcaça? Uh, tem uma carcaça aqui, ó. Opa! Escutem... Ih, rapaz. Escutei o Indoraptor pra cá. Eu tô escutando muito o Indoraptor, sério. Eu até me afastei daquela carcassinha podre. Ó, aqui tem uma. Tá, mas não dá pra comer, infelizmente. Maluco, vamos sair correndo aqui. O bagulho tá sinistro. Eles tão gritando bastante. Ó, mais um grito. Ih, rapaz, tá ficando complicada a coisa. Parece que os bichos tão conversando entre si. Acabou de gritar aqui uma Indominus. Tá pra cá, ó. Ó, vamos ver. Manda amizade. Ela tá perto. Tipo, provavelmente já me viu até. Ó, tem mais uma carcaça aqui. Caraca, o quanto de carcaça abandonada. Mandei amizade. Eu não tô vendo nada, velho. Eu tive que me afastar do lago porque tava meio sinistro. Tá. Mandei mais uma amizade aqui. É um breu monstruoso, até pro Indominus. Eu tenho medo. Eu acho que eu localizei Indominus. Tá aqui, ó. Mandei amizade. Ih, rapaz, é o Dilo. Não, Indominus é o Dilo. E mandou grito ainda. Ó. Eu acho que esse Dilo atacou alguma coisa ali, ó. Ó, aqui atrás da gente. Não, 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 não. Não, eu tô sendo cercado dos Dilos. Sacou, sacou. Nossa. Aí. Beleza, mordi. Mordi. Ok, acertei. Esse aí vai sair correndo. Ficou bem ferido. O outro eu não sei, galera. Maluco do nada, eu fui atacado por Dilophosaurus. Consegui utilizar a estratégia de ficar parado ele passar por mim. E assim eu acertei ele. Eu devo ter conseguido assustar o outro Dilophosaurus. Porque ele tinha um dois. Caraca, eu achei que ele era um Indominus. Ó. Sangue pra todo lado. Que loucura. Vamos correr aqui. Se vierem pra cima eu ataco. Tô nem aí. O problema é que eu tô sangrando bastante também. Dois de sangramento. Mas a gente aguenta. Mandar aqui a ameaça. Vou fazer eles correr. Aí, pronto. Vou dar mais uma corridinha aqui só pra ver. Tá, beleza. Vamos correr pro meio do mato e deitar. Ai. Que susto, velho. Aí, acertei. Beleza. Acho que consegui pegar. Nossa, que susto que eu tomei. Será que vai vir aqui? Nossa, agora eu tô de três sangramentos. Vou ter que correr, galera. Não vai dar. Pera aí. Eu acho que tá me seguindo. Calma aí. Ó, tá bem ali, ó. Vou ficar agachado. Vou correr mais pra lá. Vambora se afastar. Aí, peguei uma velocidade. Acho que ela tá bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí. Foi. Toma. Acertei. Eliminei. Consegui eliminar. Pronto. Um dilofossauro se foi. Vou deitar aqui. E vou ter que deitar, né? Porque vou precisar recuperar de... Deixa eu ver. Nossa, 14 de sangramento. Maluco. Pelo menos a gente conseguiu eliminar o dilofossauro que tava seguindo a gente. Esse dilofossauro aqui, acredito eu, que não era o ferido. Nossa, pera aí. Tem um grupo de dígilo. Não, não, não. Nossa, eles tão aqui, ó. Um atrás. Nossa, eu vou ser derrotado pelo grupo de dígilo. Eu achei que tinha conseguido eliminar. Ó, tô mandando ameaça pra nós. Tá, beleza. Ah, caí. Nossa, galera. A gente foi devorado por dilofossauros, mas conseguimos resistir por bastante tempo. Até acredito que eram quatro dilofossauros. A gente sangrou um. Aí o outro veio atrás da gente e a gente eliminou. E aí veio mais dois dilofossauros. Infelizmente, acabamos sendo devorados, mas lutamos bravamente. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, como estes que estão aparecendo aí, tá tudo na descrição ou no tópico fixo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho